Cafelândia Em seguida, chegaram os missionários da Congregação Consolata, que assumiram a responsabilidade pela educação, criando a primeira escola e a primeira igreja. Com fé em Deus e acreditando na força do trabalho, os desbrafadores deram início ao desenvolvimento da pequena comunidade, construindo a usina hidrelétrica na década de 60, sempre com a bênção e a liderança do querido e saudoso Padre Luiz Luiz. Era o surgimento da primeira cooperativa do Oeste do Paraná, fato que gerou uma das maiores cooperativas do Brasil, a Copacol, grande aliada no crescimento de Cafelândia. Distrito a partir de 1961 e independente desde 1982, Cafelândia não parou mais de prosperar. O município tem um dos melhores padrões de vida do Estado. É responsável pela produção de quase 200 mil toneladas de soja, trigo e milho. Produtor de mais de 8 milhões de litros de leite todo ano, produz mais de 72 milhões de ovos e abate quase 60 milhões de frangos que ajudam a alimentar o país e o mundo. A economia do município, que já foi essencialmente agrícola, se diversificou. Hoje, Cafelândia possui indústrias alimentícias, de confecção, da construção civil e metalúrgica, entre outras. Nos setores de varejo e serviços, centenas de empresas também geram emprego e renda. A economia é impulsionada também pelo trabalho das cooperativas de crédito, Cicrede, e de transporte, Coopercaf. O poder público tem feito a sua parte. Cabe a ele incentivar, fomentar e dar suporte para que novos empreendimentos continuem a surgir no município. Diariamente, sem chamar a atenção, todos os setores da prefeitura realizam diversos trabalhos voltados ao bem-estar da população. São compromissos da atual administração que estão sendo transformados em realidade pouco a pouco. A economia de Cafelândia não é mais agrícola, mas o campo ainda é responsável por grande parte dos mais de 100 milhões de dólares do PIB local. E isso exige que a prefeitura mantenha estradas e carreadores rurais em perfeitas condições de tráfego em qualquer tempo. Já foram readequados 70 quilômetros de estradas e cascalhados outros 100 quilômetros. Diversas pontes foram reformadas para dar mais segurança aos usuários e ao transporte escolar que percorre todas as estradas do município. As máquinas da prefeitura realizam importantes trabalhos no interior, beneficiando agricultores e comunidades dentro da visão de que o patrimônio da população deve estar ao seu dispor. É o caso da patrulha agrícola, que serve aos micros e pequenos agricultores no plantio e nos cuidados com a lavoura. Na hora de vender a produção colonial, o Centro de Comercialização do Produtor Rural possibilita a ele obter ganhos, utilizando a estrutura da feirinha, realizada todos os dias em espaço construído pela prefeitura ao lado do ginásio de esportes. Esse trabalho foi complementado com o cadastramento de toda a produção primária do município, que trouxe como resultado o aumento na participação do ICMS. Cafelândia, que estava na posição de número 52, pulou para o número 42, ou seja, cresceu 10 posições. Na cidade, a prefeitura se preocupou com o lazer da população. A Praça Padre Vitoldo foi construída com recursos do Paraná Cidade, beneficiando os moradores dos bairros Guilhermina Tenfen e Benjamin Motter. Ainda nesses bairros, foram construídas duas quadras poliesportivas cobertas, onde funcionarão escolinhas esportivas que atenderão prioritariamente as crianças com idades entre 6 e 14 anos. Os salões comunitários do Benjamin Motter e do Tancredo Neves receberam reforma completa, que ampliou e embelezou esses espaços de uso comum dos moradores. O aterro sanitário resolveu o grave problema causado pelo lixão a céu aberto, que preocupava toda a cidade. Junto com o aterro sanitário, entrou em funcionamento a coleta seletiva de lixo reciclável, que dá destinação a todo lixo que pode ser reutilizado, evitando a poluição do meio ambiente. Se por um lado o aterro sanitário auxilia na prevenção de doenças, por outro, o município não deixa de priorizar os investimentos na área de saúde. Um posto de saúde foi construído no bairro Os Pioneiros, levando à comunidade atendimento médico, odontológico e de enfermagem diariamente. Nos outros bairros, a unidade móvel de saúde estende esse benefício a toda a população, que também pode recorrer ao centro de saúde. Todo mês são realizadas mais de 3 mil consultas médicas, mais de 2.300 exames laboratoriais e centenas de encaminhamentos aos centros especializados de saúde em todo o estado. A administração municipal dedica grande atenção na área da assistência social. O Centro de Convivência do Idoso comprova a preocupação em garantir à terceira idade um espaço para atividades de recriação e lazer àqueles que ajudaram a construir nossa cidade. Além do auxílio às entidades assistenciais do município, programas como Bolsa Escola, PET, Auxílio Gás, Da Rua para Escola, Karatê Piano Esporte e Bolsa Alimentação são desenvolvidos, beneficiando centenas de famílias. Os programas são complementados com atividades extra-classe, como as escolinhas esportivas, cursos e atividades culturais. Assim, a Prefeitura mostra que a educação é uma de suas prioridades. Nenhuma criança fica fora da escola por falta de incentivo e apoio municipal. Um exemplo é o transporte escolar. Diariamente, 900 alunos são levados para a escola, depois, para casa, com segurança e pontualidade. Esse número representa quase 20% dos mais de 4 mil alunos dos ensinos pré-escolar, fundamental e médio de Cafelândia. Todas as escolas municipais foram reformadas para proporcionarem condições ideais de aprendizado. Com um detalhe, todas possuem quadra esportiva coberta. O município é responsável ainda por todo o material didático, além de refeições a todos os alunos das redes municipal e estadual. O ensino superior já é realidade em Cafelândia. Desde 2001, funciona uma extensão da Universidade Estadual de Maringá, que oferece o curso de normal superior. Uma faculdade privada, criada por professores da cidade, recebeu incentivos do município, que já está pronta para funcionar. A administração subvenciona em parte o transporte dos universitários, que estudam em Cascavel, Toledo, Assis e Umarama. O resultado desse esforço é o baixíssimo índice de analfabetismo, que não passa de 2%, muito abaixo da média nacional. Cafelândia é referência também no esporte. O estádio municipal está sendo construído para incentivar a equipe local, destaque regional há vários anos. As equipes de Karatê, formadas no Karatê Piano Esporte, foram campeãs regionais na categoria, mostrando que o incentivo trouxe os resultados esperados. A cultura ganhou um grande impulso com a construção da Casa da Cultura, uma obra para abrigar a história da nossa gente e ser palco para o surgimento de talentos culturais. Essas conquistas evidenciam que o trabalho da administração municipal está sintonizado com os anseios da população na busca da melhoria na qualidade de vida de todos. Os últimos dois anos foram os mais produtivos se comparados com outros períodos da história de Cafelândia. A filosofia de trabalho implantada valoriza as pequenas obras, porque são elas que impulsionam o desenvolvimento da comunidade. O sonho dos pioneiros se tornou realidade. Cafelândia possui um altíssimo padrão de vida, demonstrado nos indicadores sociais. 100% dos moradores recebem água tratada. 80% das residências são ligadas à rede de esgoto sanitário. A mortalidade infantil é zero e a renda per capita está entre as cinco maiores do Estado. Tudo isso em um município com apenas 272 quilômetros quadrados e com a juventude de seus 20 anos de história própria. Com esse potencial, Cafelândia caminha para a maioridade, com compromisso sólido de gerar qualidade de vida a cada um de seus 11.785 moradores. Cafelândia. Parabéns para você.